Estou no back A frente Vai ser marcatinho que eu quero É que é a diferença mesmo Este é baixo Este é um para um agora Um para um aqui Tem que colocar o volume dele para melhor Centro Um para um aqui Vamos para um aqui Finalmente O que é um prazer? Estou me empolgando Um para um prazer Uh... Estou me empolgando Estou no palco Estou no palco Boa tour, quem gosta. Nossa, meu irmão, passou essa aqui, não sei o que. Tá no outro lado do carro. Numa ultim, único toque na bola. Como é que se fala? É, duas, tres. Não é, não é, não é, não é? Eu acho que não, não é, não é. O ultimo único toque na bola. Ai! A armoca a casa e saí de lá perto Iiisssso Ai que boa a bola Ai, estou a ser projetado Ai que bom Caralho o que mãe? o que ta fazendo? galera oi 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 Já vou, já vou. Ei, marquei. Aprove-se. Não problema. Repara o toque. Oh, ninguém viu, ninguém viu. Não viu. Que fácil. É aquilo. Ui, que amado. Oh, que puta de brincar, meu. Que curiosidade que essa merda passou por mim, meu. Parabéns. Nenhum homem da câmera acompanha esta merda. Olha, ela passou, eu nem a vi. Que é? Não problema. Não problema. Não problema. Não problema. Meu Deus. Meu Deus. Você me esquece. Meu Deus. 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 Que horror. Será que o primeiro toque foi enxforço? O que é, viados? O que é? Outroyuncuador. Alcalculator. Alcalculator. Al Jenkins. Oh! Outrobal. Ac Telecomunculator. O queography. Alinity. E aí É um kill later Agora não dá 10 segundos 10 segundos igual 10 segundos igual Tá nice Vamos jantar Nossa E aí E aí